E aí novinha, eu quero você, vou pagaçar E a mais nova sensação, a mais nova sensação Que os homens ficam loucos, as novinhas no pagode As novinhas no pagode, tão trazendo um passo novo Olha como ela faz, ela desce, rebola, e pime, bate palpa Isso novinha, eu quero você, ela desce, rebola, e pime, bate palma Bate palma, bate palma Bate palma, bate palma, em com gravações.net Bate palma, bate palma, bate palma com o pub Bate palma, bate palma com o pub E aí? Ela desce, rebola e filme bate palma Que delícia Ela desce, rebola e filme bate palma Batem palma, bate palma, bate palma Cadê a Morena? Bate palma, bate palma, bate palma com o bumbum Bate palma, bate palma com o bumbum Bate Igor Gravações.net Empurrando qualidade E a mais nova sensação A mais nova sensação Que os homens ficam loucos A mais nova sensação A mais nova sensação Que os homens ficam loucos As novinhas do pagode As novinhas do pagode Tão trazendo um passo da luz Vai, delícia! Desce, rebola E filme bate palma com o bumbum Que delícia! Desce, rebola E filme bate palma com o bumbum Bate! Chove! 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 Bate palma, bate palma Bate palma com o bumbum Vai, Bé! Vai, Bé! Bate palma, bate palma Bate palma com o bumbum Bate palma, bate palma Bate palma, bate palma Bate palma, bate palma E aí, novinha, eu quero 470 reais com você Juntinho, nós dois, no meu apartamento Vou pagar, sai, 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 sai